Chegou os bambambam da balada viu Gato escaldado tem medo de água fria Vai DJ cabeça, mostra pra ela como tem que ser Vem! Todo mundo me conhece, eu pato logo, é patora Quando chego na balada, mulher não vai faltar Arrumado, perfumado, estiloso e mentiroso Não tem mulher pra mim, eu pego a mulher dos outros Opa, acabei tanta mulher, eu comprei Foi uma Opa, acabei tanta mulher, eu comprei Foi na balada, eu fecho mesmo, eu sou o maior tormento Eu sou o bambambam do momento Eu pego duas, pego três, levo pro meu apartamento Eu sou o bambambam do momento E pra cantar comigo, o cara da parada Alô Patrick, palentinha, chega pra debaixo Traga a bebida, amigo Fantasquinha Todo mundo me conhece, eu pato logo, é pra atorar Quando chego na balada, mulher não vai faltar Arrumado, perfumado, estiloso e mentiroso Não tem mulher pra mim, eu pego a mulher dos outros Opa, pa, parará, pa, pa, parará Pra caber tanta mulher, eu comprei Foi uma van Opa, pa, parará, pa, parará Pra caber tanta mulher, eu comprei Foi uma van Na balada, eu fecho mesmo, sou o maior tormento Eu sou o bambambam do momento Eu pego duas, pego três, levo pro meu apartamento Eu sou o bambambam do momento Opa, pa, parará, pa, parará Pra caber tanta mulher, eu comprei Foi uma van Opa, pa, parará, pa, parará Pra caber tanta mulher, eu comprei Foi uma van Valeu, cê tem Tamo junto Fala em ti, fantasminha Fantasminha E é o leirão Eu não esqueci não, hein, papai É tudo nosso Eu bem que te avisei E é tudo nosso